O Brasil foi, durante o século XX, o exemplo mais bem-sucedido de industrialização de um país periférico. Eu olho os acontecimentos e as transformações no Brasil entre 1930 até o final dos anos 70, do século passado, essas transformações foram extraordinárias e transformaram o país que era uma fazenda em 1930, se quisermos assim. Em fazendão continental, na oitava economia do mundo, numa sociedade urbana industrial das mais importantes do mundo. Isso não é pouco porque, na verdade, o ponto de partida do país é muito ruim, uma economia primária exportadora que colocava o país, o mundo, se quiserem, em 1930 já tinha feito duas revoluções industriais e o Brasil produzia café e alguns bens primários. Então, ponto de partida muito ruim de um país que tinha, poucas décadas antes, abolido a escravidão, carregava o peso de uma estrutura social muito atrasada. E, portanto, se eu olho os 50 anos, a partir de 1930, os esforços feitos desde o presidente Vargas, passando pelo plano de metas no presidente Juscelino Kubitschek, e, mesmo depois, no período militar, que não interrompeu a trajetória de industrialização do país, seja no Milagre ou no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, no segundo PND, na verdade, nós estendemos os esforços de industrialização. E, se nós olharmos, digamos, em um panorama geral, nós olhávamos a nossa estrutura produtiva ali em 1979, 80, nós produzíamos praticamente tudo o que os países desenvolvidos produziam. Nós conseguimos, com grande sucesso, copiar todo o padrão da Segunda Revolução Industrial, não é? Quando eu falo do padrão da Segunda Revolução Industrial, estou falando da química, da petroquímica, da metalmecânica e de toda, na verdade, toda a sorte do padrão produtivo e tecnológico que foi montado na virada do século XIX para o século XX, com o protagonismo dos Estados Unidos e da Alemanha. Nós, ao longo desses 50 anos, nós conseguimos, com grande sucesso, incorporar esse padrão da Segunda Revolução Industrial. Então, isso que o Adilson chamou a atenção, ele está rigorosamente correto. Os chineses, certamente, e nós ouvimos isso de membros do governo chinês, recentemente aqui no Brasil, que, de fato, a experiência brasileira foi de grande valor para que eles pensassem de que maneira eles poderiam adaptar uma estratégia nacional aos ventos da globalização, para que levasse a China adiante no seu processo de industrialização. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Na verdade, a gente considerar que nós fomos, digamos assim, no padrão anterior ao processo de globalização, o país mais bem-sucedido na periferia em termos do desenvolvimento econômico e da industrialização. Ninguém fez tanto quanto a gente. Nem os chineses, nem os japoneses, nem os coreanos. Estou falando agora, pegando particularmente na periferia a Coreia e a China, não fizeram nem de perto o que o Brasil fez. E isso é importante, principalmente porque um elemento decisivo dessa nossa estratégia bem-sucedida de industrialização foi o protagonismo do Estado brasileiro e do planejamento nacional. Isso tomou uma forma própria entre 30 e 64, com o governo Vargas e com o governo Juscelino. Depois do golpe militar em 64, digamos, um projeto nacional com caráter mais conservador, mas que, de qualquer maneira, não interrompeu o processo de desenvolvimento do país. Deu a ele um caráter mais conservador, certamente, mas não interrompeu o projeto nacional de desenvolvimento. É evidente, eu não quero dizer com isso, que os problemas, vários problemas não perduraram, não prosseguiram. O Brasil produziu, ao mesmo tempo, o exemplo mais bem-sucedido de industrialização na periferia, ao mesmo tempo, apresentava ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, uma estrutura social muito desequilibrada, muito desigual, muita pobreza, muita desigualdade, fragilidade da nossa estrutura de proteção social, educação, saúde e tudo isso. De qualquer maneira, o que está colocado aqui, principalmente em termos do nosso tema, é, na verdade, uma ruptura mais ampla que aconteceu a partir dos anos 80, quando o Brasil, na verdade, perdeu a capacidade de acompanhar o ritmo de desenvolvimento na fronteira, digamos assim, daquilo que os países centrais e mesmo os periféricos fizeram a partir de 80. Eu quero chamar a atenção de vocês, de forma muito sintética, no fundo, fazendo uma crítica à ideia de que o processo de globalização foi ruim para todos os países periféricos. ou seja, deduzindo do fracasso brasileiro todas as experiências na periferia. Isso não é verdade. No fundo, a nossa avaliação, no fundo, nós temos um cenário onde a América Latina, e particularmente o Brasil, saíram do mapa, digamos, do desenvolvimento, da fronteira mais avançada do desenvolvimento, e outras partes da periferia, principalmente os asiáticos, tendo a China e a Coreia como protagonistas, aproveitaram, de alguma maneira, as oportunidades geradas, digamos, no processo de globalização. Eu não estou dizendo que isso significa que o processo de globalização é favorável aos periféricos, muito ao contrário, é um processo concentrador, a partir da formação de cadeias globais de valor e da internacionalização do capital financeiro e produtivo, mas, de qualquer maneira, nessa nova ordem, a partir de 1980, o Brasil e a América Latina foram péssimos alunos, enquanto alguns asiáticos se saíram muito bem. Estou dizendo que eu não posso deduzir do nosso fracasso o que aconteceu no mundo, porque, de fato, isso não corresponde à realidade para coreanos, para chineses, mesmo para a Índia, que se projetou, à sua maneira, no cenário internacional e nas estruturas produtivas mais avançadas. No caso da Índia, se nós olharmos hoje, o peso importante da Índia, por exemplo, de um setor caro a nós, que é o setor de saúde e fármacos, que os hindus não tinham nada em 1980 e hoje tem uma estrutura bastante respeitável. Estou dizendo que, ao contrário do Brasil, que vivenciou nos últimos 40 anos um processo de regressão estrutural da sua base produtiva, outros periféricos avançaram, cada um à sua maneira. E eu acho que é importante destacar que, em meio a esse novo padrão inscrito ao processo de globalização, de internacionalização radical do capital financeiro, internacionalização da base produtiva. O processo de globalização, na verdade, traz consigo um movimento simultâneo de centralização e concentração do capital, ao mesmo tempo uma nova espacialização ou a promoção de uma nova divisão internacional do trabalho. Nesse movimento de concentração e centralização da propriedade capitalista e, ao mesmo tempo, de uma nova divisão internacional do trabalho e, particularmente, a expansão da base produtiva pelo mundo, nós ficamos de fora desse movimento, que veio junto com a terceira revolução industrial, a partir da década de 70, e, agora, com uma nova rodada de intensa mudança tecnológica, com a inclusão da quarta revolução industrial, da manufatura avançada. Nós estamos, de fato, muito longe das fronteiras abertas a partir dos anos 70. Então, eu quero chamar a atenção nesse aspecto, olhando que, nesses dois momentos, seja, no momento nosso, de sucesso da nossa industrialização e, agora, nos últimos 40 anos, de fracasso do Brasil em termos da integração ao processo de globalização, e, no fundo, nós temos que olhar, ter uma visão mais, digamos, mais ampla, a meu juízo, e entender que todas as forças políticas que estiveram no poder desde o processo de abertura e de redemocratização do Brasil, todas as forças políticas foram incapazes de interromper um processo de regressão estrutural da nossa base produtiva. Está certo? E aí, evidentemente, com nuances e com peculiaridades históricas que são importantes, sem dúvida nenhuma, mas eu quero chamar a atenção que todas as forças políticas que ocuparam o poder no Brasil desde o início dos anos 80 foram incapazes de romper com uma trajetória de regressão da estrutura produtiva brasileira, que, nos últimos 40 anos, afastou o Brasil das correntes mais importantes do desenvolvimento no mundo. Isso aconteceu nos anos 80, sob a força da crise da dívida externa, que foi fundamental para derrubar o regime militar e desmoralizá-lo, passou pelo processo de redemocratização, ali no governo Sarney, e entrou por uma estratégia desastrada de integração regressiva do país no processo de globalização a partir do governo Collor e prosseguido pelo governo do presidente Fernando Henrique com uma abertura econômica, abertura financeira e comercial, que custou milhares de empregos industriais e colocou o país, na verdade, na contramão daquilo que estava sendo feito pelos principais países periféricos que ingressaram no processo de industrialização. O que eu quero dizer com isso? Entre a crise da dívida dos anos 80 e o projeto, digamos, de corte liberal que foi implementado no Brasil nos anos 90, nós, no fundo, criamos uma situação muito hostil à presença daquele que foi o principal protagonista do nosso sucesso no período anterior, que foi o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi fragilizado sobremaneira ao longo desses 20 anos, nos anos 80 e nos anos 90, e se tornou, digamos assim, incapaz de responder aos desafios de um Estado forte, planejador e capaz de ser o protagonista do desenvolvimento, mesmo no processo de globalização. Eu fiz referência aos chineses há pouco sobre eles estudando a experiência brasileira dos anos 80, dos anos 30 aos anos 70, e uma das coisas que chamou a atenção dos chineses é a força do Estado brasileiro em estabelecer os elos e a integração do planejamento estatal, nacional, com os interesses privados e, nesse sentido, uma relação virtuosa de estar, digamos, numa economia capitalista periférica. Então, evidentemente, nós perdemos o pé disso ao longo dos anos 80 e principalmente nos anos 90, quando adotamos uma estratégia, digamos, liberal, ali nos anos 90, que custou, no fundo, a fragilização ainda maior que nós tínhamos já nos anos 80, ainda maior do Estado brasileiro e de sua capacidade de ação e planejamento. Nós entramos no século XXI nessas condições péssimas em termos do crescimento. A década de 90 foi a pior década da história republicana em termos de crescimento econômico, somente superada pela segunda década do século XXI, essa que nós encerramos agora. Em termos do crescimento econômico, foi um desastre os anos 90 e foi dessa maneira que, em 2002, chegou ao poder o presidente Lula, através da eleição, em 2002, num quadro de severa crise e de regressão econômica do país. Eu quero dizer que, nessa trajetória de 40 anos de regressão do país, esse momento foi importante de eleição do presidente Lula ali em 2002, e eu não vou entrar em detalhes e não tenho tempo para isso, para dizer como foi importante a atenção dada a partir de 2003, nos dois mandatos do presidente Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma, a questão social no Brasil, as políticas direcionadas para a população mais pobre, para, na verdade, a atenção necessária à gravíssima questão social no Brasil. Eu não vou me estender, isso é de conhecimento de todos, de reconhecimento, está certo? inequívoco dos avanços sociais que nós tivemos a partir de 2003 até 2014. Com uma retomada do crescimento econômico também inequívoca, os dados, isso a gente não pode, em momento algum, colocar em questão, mas eu quero destacar, para que nós possamos pensar o problema que foi proposto aqui, que a despeito da retomada do crescimento a partir de 2003 com incorporação, digamos, da questão social e do enfrentamento da questão social, nós fomos incapazes de romper com a trajetória de regressão estrutural da economia brasileira olhando para o mundo, certo? Isso sempre a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo aqui. apesar dessa retomada, a estratégia adotada pelo Brasil a partir de 2003, particularmente da política econômica, no primeiro mandato comandado pelo ministro Antônio Palocci junto com o presidente do Banco Central Henrique Meirelles, e depois, a despeito dos esforços do ministro Guido Mântega e também, por exemplo, do professor Luciano Coutinho, do BNDES e de outros que participaram de uma tentativa de retomada mais, digamos, de uma estratégia mais estrutural de crescimento no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma, o resultado, na verdade, foi, digamos assim, insuficiente para nós considerarmos que nós conseguimos romper com a trajetória, digamos, mais estrutural de regressão da economia brasileira à ordem internacional. está claro? Então, evidentemente, eu acho que foi muito importante, como eu já disse, a retomada do crescimento a partir de 2004, 2003, 2004, e o período de crescimento pelo menos até 2014. Mas eu tenho que considerar que, olhando do ponto de vista estrutural, nós não conseguimos romper a trajetória anterior de regressão da estrutura produtiva brasileira. o processo de desindustrialização do país continuou nesse período, não foi interrompido, a despeito de algumas tentativas e alguns avanços, estruturalmente isso continuou. Agora, para caminhar a última parte da minha exposição, a partir de 2015, nós vivemos não simplesmente impasses, digamos, ou se quiserem incapacidade de romper com essa trajetória de 40 anos de regressão da nossa estrutura produtiva, como a partir do início do segundo mandato da presidente Dilma, aí sim nós tivemos uma ruptura estrutural na política econômica, que custou muito caro ao país e que, na verdade, a partir de 2015, do início de 2015, fez o país mergulhar numa crise brutal que custou inicialmente dois anos de queda do PIB e depois, com a queda da presidente Dilma em meio a uma crise econômica gigantesca, a derrubada da presidente Dilma a partir de um golpe parlamentar, na verdade, os governos que sucederam a presidente Dilma, o presidente Temer e agora o presidente Bolsonaro, agravam a situação em termos da continuidade de uma política econômica de corte claramente liberal e que foi incapaz a momento de fazer a retomada, digamos, do crescimento sob bases mais estruturais. E aí eu quero, digamos assim, fazer algumas considerações sobre o que aconteceu a partir, digamos, de 2015. O segundo mandato da presidente Dilma começou a partir da posse no Ministério da Fazenda do ministro Joaquim Levy com uma guinada da política econômica, com uma política de austeridade desastrosa para o país que produziu em pouco mais de seis meses seis milhões de desempregados no país. nenhum presidente na história do Brasil tinha feito isso. O que aconteceu entre o início de 2015 até a queda da presidente Dilma foi a subida de seis milhões de desempregados num período muito rápido promovido pela desastrosa política econômica comandada pelo ministro Joaquim Levy. Essa política de alguma maneira nos seus traços gerais foi continuada pelo ministro Meirelles que assumiu o Ministério da Fazenda no governo Temer e prosseguiu a política econômica iniciada no período anterior com os efeitos desastrosos. Menos na subida do desemprego se nós olharmos as taxas de desemprego e o número de desempregados a partir do início do período Temer e continuando depois no governo Bolsonaro a taxa de desemprego permaneceu alta próximo a 12 13 milhões de desempregados com um contingente de subutilizados e de desemprego oculto tudo isso que chega a quase 30 milhões de desocupados ou subutilizados. Vejam o movimento seguinte a queda da presidente Dilma não foi exatamente digamos assim no ponto de vista do mercado de trabalho a subida do desemprego mas uma desestruturação do mercado de trabalho. E isso tem a ver a meu juízo e eu vou falar rapidamente para não me estender tem a ver com a estratégia adotada de forma mais clara depois da queda da presidente Dilma digamos assim em torno das reformas e particularmente da reforma trabalhista da reforma da previdência que revela o sentido digamos da integração pensada para o país digamos a partir da crise que se instalou com a queda da presidente Dilma. O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos a lógica da reforma trabalhista e da reforma da previdência nós chamamos essa lógica reformista de uma lógica que procura atuar eu vou procurar ser mais direto possível procura atuar de uma forma a reduzir custos custos do trabalho e custos indiretos ligados na verdade à proteção social. O que na literatura especializada nós chamamos de uma estratégia de competitividade espúria é uma estratégia de competitividade espúria fundada na redução de custos intermediários ou custos do trabalho custos da proteção social. Mas isso faz uma pergunta nos coloca diante de uma questão que é muito importante se nós adotamos uma estratégia digamos de competitividade espúria fundada na redução de custos do trabalho por exemplo a partir da reforma trabalhista por exemplo num país onde o custo do trabalho já não é alto qualquer comparação internacional razoável mostra isso na verdade nós temos que pensar o seguinte se é uma estratégia de competitividade produtiva industrial econômica que se vale desse tipo digamos de competitividade espúria no fundo nós estamos projetando o país para competição em setores que são intensivos em mão de obra não é isso? O que nós queremos dizer? Quais setores? Em geral setores que nós chamamos bem salários que são os mais intensivos em mão de obra e não os setores tecnologicamente mais desenvolvidos não é? Significa quando eu falo bem salários eu estou falando têxteis bebidas não é? E outros setores que ainda são muito intensivos em força de trabalho e os setores menos intensivos em força de trabalho que são os setores tecnologicamente mais avançados claramente ficam negligenciados numa estratégia como essa em outras palavras eu estou querendo dizer o seguinte a partir do governo Temer em particular nós adotamos uma estratégia que eu avalio como uma estratégia que radicaliza a tendência estrutural de regressão da nossa estrutura produtiva apostando na articulação do país de um país continental como esse nos setores mais velhos e menos dinâmicos da estrutura produtiva mundial está certo? Mais do que isso tentando competir com outros países que já estão estabelecidos na estrutura produtiva mundial se eu falo que eu projeto o Brasil para competir em setores de bens salários nós vamos ter que competir com países como Vietnã Bangladesh e outros que já estão posicionados nesses setores e articulados ao poder econômico chinês ou seja eu estou falando de uma estratégia digamos assim desastrosa porque projeta o país na competição de setores menos dinâmicos e mais atrasados da estrutura industrial do mundo e mais do que isso projeta contra competidores estabelecidos com uma estrutura social que o Brasil não tem e ainda articulados ao poder chinês ou seja na verdade um desastre claro e isso foi radicalizado claramente no governo Bolsonaro particularmente com o discurso do ministro do ministro Guedes dizendo que qualquer saída para o país seria a radicalização desse tipo de reforma está claro e na verdade eu vou encerrar nesse quadro terrível para que nós possamos discutir que eu acho que é o mais importante o primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro apesar das promessas de retomada do crescimento e do desenvolvimento do país foi um primeiro ano desastroso o crescimento de 2019 é inferior ao de 2018 que já foi muito baixo está certo na realidade nós não só não conseguimos enfrentar o desemprego como desorganizamos ainda mais o nosso mercado de trabalho está claro e mais do que isso não damos nenhum horizonte no presente momento para que possamos de alguma forma termos uma estratégia virtuosa de retomada do crescimento muito ao contrário a estratégia do governo não só da equipe econômica como também da política externa brasileira a partir da condução da política do Ministério de Relações Exteriores e do nosso particularmente do nosso Ministro de Relações Exteriores me parece desastrosa em termos dos principais parceiros comerciais brasileiros num momento de extrema necessidade de nós termos uma estratégia comandada por um Estado nacional forte planejador com um governo central que permita na realidade nós imaginarmos uma saída da presente situação então eu termino por aqui fazendo esse panorama mais geral do nosso tema e me coloco à disposição evidente para o debate com os colegas a seguir tá bem? muito obrigado bom? 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 E aí